Eu aproveito para te perguntar sobre a faixa de Gaza, porque nós estamos aqui então tratando com a Asbeque, aquilo que diz respeito ao norte de Israel, que faz fronteira com o Líbano, e o Hezbollah majoritariamente fica ali ao sul do Líbano. Mas se a gente passear um pouco no mapa, Priscilia Asbeque, e ir para outra ponta de Israel, a gente chega na faixa de Gaza e fala sobre as questões humanitárias. Aliás, o presidente Lula citou agora há pouco na cúpula dos BRICS sobre as guerras, ele chamou de cemitério de crianças e mulheres, isso que está acontecendo neste momento. Essa ajuda, esses suprimentos médicos, conseguem entrar, conseguem chegar até a faixa de Gaza? Por que tem ocorrido ali um impedimento? Exatamente, Elisa, além do presidente Lula, também de outros líderes internacionais, cada vez mais atores vêm vocalizando essa catástrofe humanitária que acontece na faixa de Gaza, e hoje foi a vez, mais uma vez, da ONU fazer alguns alertas. A ONU divulgou um novo relatório mostrando que o impacto da guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza pode apagar em mais de 69 anos o progresso no enclave, dizendo que a medição de indicadores como expectativa de vida, educação, renda e padrão de vida deve cair para um nível estimado para 1955, portanto, voltando 69 anos no tempo. Esse relatório é do Programa de Desenvolvimento da ONU, do PNUD, e disse que se as restrições econômicas à faixa de Gaza, que já existiam, inclusive, desde antes do início da guerra, continuarem, isso deve fazer com que a faixa de Gaza não consiga se recuperar economicamente e isso pode afetar ainda mais a catástrofe humanitária que já é vivida no local. Também, o suprimento, como você falou, de água, de comida, de mantimentos e itens essenciais não tem entrado dentro da faixa de Gaza, segundo aponta a ONU. Num outro relatório, a ONU diz que o suprimento acabou de água, por exemplo, no norte da faixa de Gaza, principalmente no campo de Jabalia, que é um campo que vem sendo alvo de novos ataques do exército israelense, que alega que células do Hamas estão se reinstalando no local e o diretor do Ministério de Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, disse que suprimentos médicos já não entram no local por 18 dias. Só lembrando, Elisa, a ONU também destaca que são 4 milhões de pessoas, de palestinos, dentro e fora da faixa de Gaza, que são afetados por condições de pobreza e eles falam que a taxa de pobreza nos territórios palestinos atinge 74%. E isso acontece em meio à visita do secretário de Estado americano, mais autodiplomata dos Estados Unidos, Antony Blinken, que esteve em Israel e nessa visita, inclusive, ele pediu para que as autoridades israelenses comecem a pensar no dia seguinte à guerra e num futuro para a população palestina. Blinken disse que um avanço já foi feito, mas mais precisa ser feito, isso depois dessa visita. Então, ele falou sobre a situação de Gaza, os Estados Unidos, que são os principais aliados de Israel nessa guerra, então começam já a se manifestar sobre isso. E na semana passada, lembrando, os Estados Unidos enviaram uma carta a Israel dizendo que a situação em Gaza deveria melhorar, caso contrário, eles poderiam reduzir o envio de ajuda militar. Eu volto com você, Elisa. Silias Beck explicando tudo isso, enquanto a gente continua vendo essas imagens de... os seres humanos vão virando ali animais em busca de sobrevivência, né? A tristeza. Obrigada, hein, Priscilia Asbeck. A gente está aqui com as imagens e é sempre, sempre muito importante que a gente... olha ali uma criança, um adolescente. A gente acompanhar encontro dos BRICS, ah, porque é o G20, ah, porque é o G7, aqueles eventos tão chiques, né? O pessoal usa aqueles ternos alinhados, um monte de segurança, vinho de não sei quantos mil reais, ah, as comidas carésimas, que às vezes a gente nunca nem viu. Olha só, e esse é o mundo real, tá? A imagem que a gente está... isso é o mundo real. Você vê que a pessoa não tem, às vezes, o equivalente a 10 reais para comprar um alimento. Bom, não tem nem o alimento. E aí você vê essas grandes lideranças, né, com seus ternos de 10 mil reais, 20 mil reais, discutindo a guerra. E do lado de fora, da porta desses grandes encontros, isso é o mundo real. E eu tenho certeza que você que nos assiste, de vez em quando, até procura criar uns filtros para conseguir ver essas imagens, porque senão a gente paralisa de ficar vendo a dor dos outros. Como é que alguém ali... alguém enterrou a esposa e está ali revirando o negócio procurando um filho, sabe? São os extremos da tristeza, da vulnerabilidade humana. É dor em cima de dor. Que, no fim das contas, é um que diz que tem direito de resposta. Ah, não, mas quem tem direito de resposta sou... Aí você já nem sabe mais quem está atacando quem, por qual motivo, só sabe que é um dia atrás do outro, as pessoas procurando seus direitos de resposta ou de vingança.